Música Bom pessoal, muito boa tarde a todos E hoje eu vou começar uma série de vídeos acompanhando os enxames de captura Os enxames novos que a gente está capturando aqui Às vezes o pessoal tem dúvida, captura o seu primeiro enxame E depois não sabe o que faz, quais os manejos seguir E aí perde a oportunidade de fazer a colônia crescer rapidamente E produzir para ele até nesse mesmo ano, nessa mesma sastra Então esse enxame entrou aqui na caixa isca cerca de 7 dias Eu já transferi para a caixa padrão aqui Tem cerca de 3 quadros aqui E agora eu vou fazer um manejo aqui Ver se elas já colaram ali os quadros no cachilho que eu coloquei E se elas já começaram a puxar nas lâminas de cera também Que eu acredito que sim Então fazer essa colônia aqui que é pequena, uma colônia pequena Crescer rápido aí para a gente começar a produzir de repente com ela Já nessa mesma safra Se o celular virar aqui é porque está meio ventoso hoje Então vamos ver como é que está aqui Aplicar bem pouca fumaça, tá pessoal? É uma colônia que está se estabelecendo ainda Então uma colônia um pouco mais mansa ainda, né? Aqui ó pessoal, a colônia está aqui no cantinho, né? Aqui está a tirinha de cera que eu coloquei no caso da captura Agora a gente pode botar lâminas maiores, né? Aqui ó pessoal, a lâmina que eu coloquei ontem, né? Elas estão puxando, ó Já tem até néctar e pólen armazenado aqui Nessa puxadinha de cera delas, ó Olha aí que legal, ó Uma puxadinha de cera de um dia, ó Uma colônia nova que eu transferi para cá Esse aqui é o quadrinho de cera que estava na caixa isca, ó Elas já colaram tudo, está tudo certinho Muito ovo e larva, né? Aqui também Bastante pólen Muito ovo mesmo E aí elas puxando cera também aqui, né? Aqui é outro quadrinho da captura, ó pessoal Elas já lacraram tudo também Já tem cria operculada aqui, ó Ontem essas crias estavam abertas Aqui elas hoje já opercularam Está lacrado de cria A gente vê que a rainha aí parece bem boa, né? Aqui também, ó Já tem cria operculada Bastante abelha, até no enxame, né? Elas estão trabalhando Armazenando um melzinho ali em cima E aqui do outro lado eu também coloquei uma outra cera, ó Outra lâmina de cera que eu coloquei aqui E de ontem para cá elas também puxaram essa lâmina, ó E já estocaram um certo tanto de pólen, ó E a rainha já passou por aqui também Já tem ovo de rainha aqui Então, essa colônia aqui já estava com dois quadros Já está com quatro agora, né? E aqui esses outros quadros agora, pessoal Que as abelhas já estão ali Eu vou substituir por lâminas de cera inteira, né? E vou começar a intercalar, né? Vou esperar mais uma semana aí Para elas trabalharem mais naqueles quadros ali E aí vou substituir, então Essas tirinhas de cera aqui por lâminas de cera inteira, né? E aí vou acompanhar esse enxame aí Vamos ver com qual rapidez ele vai crescer, né? Lembrando que a gente já está em período de safra aqui no Rio Grande do Sul Então vou arrumar aqui Aqui tem um quadrinho que já estava sendo puxado Eu vou colocar ali do lado dela E aí é pra já Que elas vão trabalhar naquele quadrinho também Então tá aí, né, pessoal? Uma colônia pequena São as primeiras enxameações aqui Atrasou bastante por causa das condições do tempo Mas é uma colônia que estava trabalhando em duas Em dois quadros E agora já está trabalhando em quatro, né? A rainha vai botar postura ali Vai nascer aquelas abelhas Vai ter mais abelhas Vai ter mais abelhas Que vai construir novos farvos, né? E a colônia se desenvolve bem rápido Poderia entrar com alimentação aqui, tá, pessoal? Talvez eu traga alimentação energética aqui Pra dar um gás também pra colônia E pra puxada de cera Mas é um enxame que está bem nutrido, né? Tem pólen, tem néctar Não há essa necessidade Já que eu estou em florada aqui Então esse é o vídeo 1 Desse acompanhamento que a gente vai fazer nessa colônia Colônia 5 Uma colônia nova aí Que entrou no sábado passado Hoje é segunda Já está com 10 dias aí, então E sábado que eu transferi ela pra cá Então é o segundo dia dela aí Na colmeia padrão Tchau 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 Tchau